Fala rapaziada, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal, sejam muito bem-vindos. Pra quem não me conhece, meu nome é Andrei Alves, eu gravo meu dia-a-dia aqui na internet, né? Trabalho com caminhão, transporto caminhão zero de um lado pro outro do país, né? Do Brasil. E hoje a gente tá aqui no posto Buenos Aires, cara. Vou mostrar pra vocês um pouco aqui desse trampo, né? Um pouco da Pzinha aqui que a gente pegou hoje. A gente pegou uma P450. Caminhão bem top. Mas antes disso, eu vou aqui buscar um pão que eu ganhei aqui no posto Buenos Aires. E aí não, né? A gente ganha um desconto num pão de semolina aqui que a gente só paga R$5,90. Entendeu? Quando a gente abastece acima de 30 litros. E como eu não sou bobo nem nada, vou ali aproveitar e vou pegar um pão. Beleza? Vamos que vamos aí, vamos de marcha aí, ó. Essa rapaziada aí também trampa com a gente, ó. Aquele ali tá no mel, hein? O bichão passou até um pretinho no bichão, mano. Passou um pretinho no caminhão, irmão. Vambora. Pegar aqui o bagulho aqui e ir pro caminhão, ó. R$540. Rapaziada, saí ali do posto ali, mano. E tá tudo travado aqui, doido. A Regis tá tudo travada. A gente tá levando esse caminhão aqui pra São Borges. São Borja, o nome da cidade. Regis tá tudo travado. Vou mostrar um pouco pra vocês aqui do que é esse caminhão. Entendeu, rapaziada? Olha lá, ó. Volantinho da Scania, né? Padrão. Tem aqui as funções. O... 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 Piloto automático, né? Que é velocidade cruzeira. Enfim, isso daqui é coisas tipo de distância do carro. Aqui é pra você ligar quando você precisa forçar um pouco mais o caminhão. Então, enfim... Beleza? Aqui é o maneco da carreta, que é lá de trás. Então, quando tá sem... Aqui, como a gente não tá atrelado, então a gente não precisa do maneco da carreta. Aqui é a chave geral da bateria. Aqui é as luzes do painel, né? O maneco do cavalo. O som, que tem o multimídia. Bem legal também. Top. Aqui a gente tem o ar-condicionado. Que você controla aqui, tudo certinho. Tem aqui, ó. O controle de mudança de faixa, rapaziada. Se você entrar pra uma... Comer faixa, né? Vamos falar no português, claro. Se você comer faixa, esse bagulho aqui já vai te falar que vai apitar, tá ligado? Vai fazer... Que é pra você já voltar. Isso daqui é pra se você chegar muito perto de um caminhão na sua frente. Vai te avisar também. O ABS, você consegue ligar e desligar. Aqui eu não sei o que é direito. Aqui também não. Pra eu não falar, né, rapaziada. Passar informação pra vocês. Uma informação certa, entendeu? Mano, ó essa pezinha que tá vindo aí, doido. Olha que fofucha. Ó. Toma. Nascegonha. Logo, logo é nós nascegonha, hein? Aqui, rapaziada. Coloquei meu carregador, né? Minha tomada 12 volts. Uma coca que eu acabei de tomar. Um Nescau. Nossa, tá bagunçado o caminhão hoje, hein, cara? Deixei aqui. Aqui é o tacógrafo, a carteira, enfim. A mala. Tá ali no canto. Aqui tem uma lancheira, né? Que eu fiz. Pra quem acompanha a gente lá no Instagram. Viu quanto que eu gastei pra fazer isso daqui. Que foi uma forma que eu tive, rapaziada. De poder comer melhor e gastar menos, tá ligado? Poder economizar tempo também. Porque muitas vezes a gente para até fazer a comida. Enfim, não falando que você não tem que parar, tá? Beleza? Porque é muito bom, muito importante você parar e poder comer bem. Olha que doidero. 11 e 13 com a fita atrás. Rapaz, doido. E o cara não tá nem vendo. E aí... Vamos de marcha aqui. Vou mostrar pra vocês a cama aqui do nosso caminhão. Os caras tá tudo olhando pra nós ali, não sei o que. E não tô nem aí. Esse aqui, rapaziada. É uma Scania P450. É muito top o caminhão. Semana passada a gente tava com uma R-Line verde. Trucada também. Eu ia fazer um vídeo pra vocês. Me perdoem. Eu acabei esquecendo. Mas não vai faltar oportunidade. Porque toda semana praticamente a gente tá pegando dois caminhões diferentes. Toda semana. Então vai ter muito conteúdo de caminhão aqui. Principalmente de Scania. Se você gosta de Scania, cara. Você tá no canal certo. Beleza? Vamos de marcha aqui. Vou falar pra vocês, rapaziada. É um caminhão que não tem maleiro atrás. Entendeu? Ele só tem um maleiro aqui na frente. Tem aqui a cortininha, né? Que é a cortina que desce aqui do trem. Pra quando tá sol. Você consegue controlar. Os comandos da Scania. Todos são aqui na lateral, né? Aqui a trava, destrava do carro. Olha lá. Tá travado. Tá aberto. Tá travado. Aqui os dois vidros. Os retrovisores. Tem regulagem na parte de cima e na de baixo. Tá bom? Nessa parte aqui. E nessa parte aqui de cima também. Aqui é como se fosse um desembaçador de retrovisor. Entendeu? Bem top também, mano. Aqui você consegue regular e tal. Aqui é aquele farol, né? A gente pode deixar no ar de automático. Que o caminhão mesmo vai ligar o farol. Na hora que for que ligar. Mas eu gosto de andar sempre com esse ledzinho ligado. E esse daqui, ó. Eu gosto de andar sempre assim, ó. Que aí fica top. Fica todos os DLR do caminhão aceso lá na frente, né? No caso. Depois eu vou mostrar pra vocês como o caminhão é por fora. Aqui é aquele led de cima, tá ligado? Aquele led de cima que... Aqui é aquele led forte pra caramba, mano. Quer ver, ó. Ó o caminhão ali na frente. Eu vou tentar dar um farol. Olha lá, tá vendo, ó. Ó o bagulho refletindo, ó. Ó, tá vendo? Nós tá de dia, rapaziada. Nós tá aqui na Regis aqui. O bagulho tá... Na hora que você aperta, o bagulho já dá pra acender, tá ligado, mano? É muito forte, velho, esse led aqui. Aqui tem o... Pra você poder regular o volante, né? Aqui é a suspensão traseira lá do cavalo. Além disso, eu vou levantar. Eu gosto de andar sempre com ela bem cheia aqui atrás. Entendeu? Porque aí a frente do caminhão já fica mais baixinha, mano. E eu curto, tá ligado? Eu curto quando fica abaixo. Top demais. Ai, ai. Deixa eu ir aqui pra parte de trás agora. Aqui então, rapaziada. É o teto, né? Ele tem o teto solar. Teto solar não. Muitas pessoas falam que isso daqui é como se fosse uma saída de emergência caso o caminhão tombe. Legal também. Top. Mas enquanto não tomba, é um teto solar pra mim, tá ligado? Eu, Andrei. O que muda desse daqui pra aquele... Pro R-Line é que o R-Line não tem esse bagulho aqui no meio, tá ligado? O R-Line tem a geladeira. Esse daqui não tem. Entendeu? Mas é um caminhão bem completo. A cama, acho que é a mesma coisa que a do R-Line. Entendeu? Aqui tem algumas funções também. Tem muitos opcionais também que na Scania você escolhe, né? O cliente escolhe. Aqui tem o carregador. Às vezes na Scania lá você pode colocar, sei lá, pra você conseguir abrir o vidro, pra você travar e destravar a porta, pra você poder acender uma luz por aqui. Entendeu? Nesse caso, esse cliente não optou por isso. Então, só tem essa luz aqui mesmo, ó. Tá vendo? Esse cliente não optou por isso. Então, foi um caminhão, tipo, feito mais, mais básico e tal. Ele só tem o que mesmo tem que ter, tá ligado? É o som, ar-condicionado, vidro elétrico, só. Entendeu? Aqui, rapaziada, aqui, alguns Scanias aqui, tem uma... Como se fosse um porta-treco, tá ligado? Esse daqui já não tem. Esse material aqui também é um material que, sei lá, lembra um papelão, mas não é um papelão. Sei lá, o que que é isso aqui? Deve ser pico acrílico. As cortinas, que se vocês forem ver aqui, ó, tem um desenho da Scania. Quando você fecha ali na frente, ali, ó, fica o desenho da Scania certinho. Tem os maleiros aqui também, ó. Vamos abrir. O maleiro é um pouco pequeno, mas... Também é bom, já ajuda em alguma coisa. Aqui também tem um maleiro. Pequenininho também, mas... Já ajuda também. Tacógrafo. Aqui, se você quiser colocar um rádio PX, você pode colocar, né? Porta-copa. Aqui seria como se fosse uma mesa, pro cara poder almoçar, jantar, enfim. Né? Bem legal. Aqui é minhas coisas, que estão aí. Aqui é o... O som, né? Lá do direito aí do passageiro e tal. Aqui, ó. É o outro maleiro. Vamos de marcha aí, ó. Cortininha. E é isso aí, mano. Esse caminhão é desse jeito, mano. Me desculpem de verdade, cara, mas o outro caminhão, ele era muito louco, velho. Mas não vai faltar oportunidade. Vai ter um caminhão desse, igual eu levei. Tá indo pra lá, pro lugar que eu tô indo. Mas eu não vou gravar ele lá, porque não vai ter graça, tipo... Né? Eu entrar nesse caminhão agora, pra fazer outro vídeo, não. No próximo caminhão que a gente pegar igual, com certeza vai ser outra cor, a gente pega, e eu vou fazer um vídeo pra vocês louco, louco mesmo, de verdade. Igual esse daqui, mostrando tudo certinho. Ah, aqui, ó. Tem uma tomadinha aqui também, ó. 12 volts. Vou mostrar tudo certinho pra vocês, entendeu? E aí, a gente vai fazer um vídeo bem louco. Demorou? Ali um pouco mais pra frente, eu vou mostrar pra vocês também como que é esse caminhão por fora, mano. Vocês vão ver. Top, topizada. Passei ali no grau ali, pra pegar o pão. Pão de semolina. Outra coisa também que esse caminhão tem. Alguns Scanners tem, né? Tem uma cortina que você coloca aqui, tá ligado? Esse daqui não veio. Por isso que eu falei, é um caminhão com menos opcional que os outros, né? Mas, é um caminhão mesmo assim que atende bem, eu acho, tá ligado? É um caminhão forte. É... Euro 5 ele é. Eu queria estudar um pouco mais sobre esses caminhões da Scanner pra passar informações ainda melhores pra vocês, tá ligado? e fazer com que vocês saibam pra que cada caminhão serve. Entendeu? Que nem esse caminhão é um 6x4. O que que é um 6x4, André? É um caminhão que ele tem 6 eixos, 6 rodas, né? No caso. Tem 6 rodas. 3 de um lado, 3 do outro. Ele é um caminhão trucado. Tem 3 rodas de um lado, 3 rodas do outro. E dessas 6 rodas, 4 funcionam. Entendeu? Que seria as 4 lá de trás. E a gente aciona a tração dele aqui na frente. Entendeu? Ah não, acho que a tração dele já é acionada. Ela é acionada pra sempre. O outro a gente consegue ainda ligar e desligar os diferenciais. Mas aqui já é acionado. Entendeu? Isso faz com que o caminhão fique um pouco mais firme no chão e mais forte. E aí serve pra quê? Ah, pra que serve um caminhão um caminhão desse? Serve pra puxar uma caçamba, tá ligado, rapaziada? Um baú pesado. Cargas que exigem mais força do que as outras, entendeu? Às vezes você vai puxar, sei lá, num cygler. Num cygler você não precisa de um caminhão traçado porque você não vai carregar tanto peso, tá ligado? Na cegonha, você não precisa de um caminhão traçado porque você não vai carregar tanto peso. Então você pode ter um caminhão 6x2. Entendeu? Que só as duas rodas lá de trás tracionam. Então já te serve, entendeu? Então aí ele levanta aquele eixo lá de trás. Entendeu? Aqui ele não levanta. Não levanta. Os dois eixos é sempre no chão. Entendeu? Então eu vou descer ali agora e vou mostrar pra vocês como que é esse caminhão por fora. Não sei se aqui é o melhor lugar, mas eu vou mostrar um pouco aqui e depois qualquer coisa eu faço outro vídeo em outro lugar mostrando como que é realmente todos os detalhes, enfim. Beleza? Vamos que vamos aí. Olha que da hora, rapaziada. Esse caminhão aí tá indo lá pro Peru. Entendeu? É a SBC Cargas que faz esse trabalho aí. É a ABC Cargas, no caso. E eu tô doido, mano, pra fazer esse trampo, tá ligado? Porque, mano, imagina que conteúdo louco que dá pra fazer quando a gente for pra outro país. Tá ligado? Mano, Chile, você fazer Peru, né? Fazer Chile. Véi, isso aí é louco, mano. Vai ser conteúdo demais. Vocês vão ficar louco, eu tenho certeza. Olha o 1620 bonita lá, ó. Vai passar. Eita, carro doido. Chama. Resb tem cura aqui. A região do sul tem muito caminhão bonito, rapaziada. Muito caminhão bonito mesmo. Da hora demais. Eu vim pro sul três vezes. uma foi com o meu sogro. Uma foi com o meu sogro que eu vim gravar a Thaí. Não, foi só duas vezes, mano. Uma foi com o meu sogro que eu vim gravar a Thaí e a outra foi que eu vim pra São Borja aí, ó. Andou o trem. Aí, caramba. Um de marcha. Falou? Daqui a pouco eu volto aí pra gravar com vocês. Colocar o cinto aqui, beleza? Tamo junto. Rapaziada, vou aproveitar que eu parei o caminhão aqui e vou falar pra vocês e mostrar aqui, né? O lado de fora do caminhão. Ele tá ligado que eu tô aqui na Scania e eu vim buscar outro caminhão. Mas é a Pzinha aí, ó. Tetinho baixo. P450. Vem nas rodas Alcoa, né? Eu acho que se polir essas rodas aqui fica como se fosse uma roda de alumínio mesmo. Os tanques também é a mesma coisa. Aqui tá como se fosse tipo um aço escovado, né? Para a lama, tudo certinho. O step vem na quinta roda. Todos os caminhões, rapaziada, quando vai sair do país, ele precisa ter esse para-choque aqui, ó. Pra rodar lá fora, ele precisa ter, tá bom? No Brasil, ele não é necessário ter esse para-choque, mas lá fora precisa ter. Entendeu? Ficou bem bonito essas lanternas que a Scania colocou agora nesses modelos, né? Aqui atrás aqui o sistema de suspensão dele é com bolsa, olha lá, pra vocês verem. Diferencial, porque esse caminhão é traçado, né? Lá dentro você consegue ligar e desligar esse último diferencial aqui, ó. Tanto de fio. E é isso aí, ó. Não tem muita coisa, né? É um caminhão bem legal também, tem bastante força, entendeu? Não deixa a desejar. Isso aqui, rapaziada, é só 50 cavalos a menos do que o R500, né? O R500, que eu tava na semana passada lá. Olha que da hora. Aqui eu acho que é o balão de ar, né? No caso. Dois balões de ar. Motorzão. O único ruim da gabine ser assim um pouco menor é que o motor tipo meio que entra pra dentro da gabine e aí fica aquele bagulho no meio, tá ligado? Mais suave. Aqui é o... Essa lâmpada aqui você consegue ligar e desligar ela lá por dentro, lá. Top também. E é isso aí. Topado o bicho aí, ó. Já vem já com o defletor lá em cima, né? Que é os quebra-vento aí. Esse caminhão vai lá pro Chile. Aqui, ó. Tem todas as regulagens do banco também, né? Que a gente consegue colocar aqui, ó. Pro banco subir e descer. Enfim. Eu gosto de andar com ele sempre bem embaixo. Por mim, eu baixaria mais que isso também. Isso aqui e o volante. Aqui a gente consegue regular, né? Pra encher e murchar o banco. A parte de trás aí, né? Das costas. Tem esse controle aqui também que é o controle da suspensão. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui a gente aperta, ó. E bota pra subir lá, ó. Ele sobe. Toma aí. Deixa eu botar esse aqui primeiro. Olha lá, ó. É que aqui já tá todo... Mas eu vou baixar, ó. Olha lá, tá vendo? Tá subindo, ó. Vou botar lá de trás agora. Eu gosto de andar ele sempre bem alto lá atrás, né? Porque a frente fica mais baixinha. Nossa, eu acho muito louco. Então é isso aí, rapaziada. Só pra mostrar pra vocês aí, mais ou menos, como é que vai funcionar, né? Quer dizer, como é que vai funcionar, não. Como é que é o caminhão por dentro? Toda semana a gente tá com um caminhão diferente. Graças a Deus vai ter bastante conteúdo aqui no canal. Principalmente de Scania, igual eu falei. Beleza? Tô aqui esperando a liberação do caminhão aqui na Scania. De Ijuí, o nome da Scania. O nome da Scania não. O nome da cidade, né? E aí eu vou esperar aqui pra poder pegar esse caminhão e descer pro porto porque a gente vai dormir lá com esse caminhão. Amanhã a gente vem pra cá, pega esse caminhão aqui, leva pra lá e lá vai ter outro caminhão pra nós ir pra São Bernardo. Então vai ter bastante conteúdo. Vamos que vamos. Vamos de marcha. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Não perde tempo. E é isso aí. Vambora. Vambora.